A gente fala agora sobre uma situação que tem preocupado os moradores de Valparaíso de Goiás, na região do entorno do Distrito Federal. Uma espuma misteriosa apareceu no meio da rua e ninguém tem ideia do que seja e nem de onde veio. O Rafael Kadeng tem os detalhes. A reportagem da Record desembarca no entorno do DF, em Valparaíso, para tratar de um mistério. Estamos aqui na região do Ipiranga, próximo a algumas chacras, também em áreas onde tem muita construção civil, bem na divisa entre o Distrito Federal e Valparaíso, o estado de Goiás. O córrego Mangal atravessa bem aqui, nesta ladeira. Ele nasce próximo à região da Marinha, em Santa Maria, e atravessa toda a cidade de Valparaíso. Mas os moradores daqui estão impressionados. Um pouco aflitos com algo que agora está sendo despejado nas ruas e chegando a essa área verde. Uma espuma misteriosa, que está bem aqui, ao meu lado. E fora, claro, as características dessa espuma, que olha, não para de jorrar através do esgoto, O cheiro é quase insuportável. Lembra algo como o iodo. E a gente está vendo. E o que é mais impressionante, é que há 20 minutos, quando chegamos aqui no local, só era possível ver o terreno preto, meio barroso assim, como a gente está mostrando aqui. De repente, essa espuma começou a jorrar, 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 e não é de hoje. E viemos acompanhar essa história e mostrar agora para vocês. Eu vi essa imagem branca, eu me espantei, porque era um cobertor, tinha acontecido alguma coisa. Mas quando eu aproximei, eu vi essa espuma e eu espantei. Isso não é para... Não é normal. Não é para estar jorrando uma manilha, que para mim era para descer água. E está saindo espuma e um fluido preto. E perguntar o que mais me chama a atenção aqui é o cheiro. O cheiro é muito forte, né? Chega a ser mesmo algo insuportável. Não faz ideia do que seja isso, com certeza você e outros moradores, né? Que tem chacras por aqui. Não tenho ideia, porque esse volume de espuma é muito alto para estar descendo na rua, em uma área verde. Então, para mim, acho que deve ser esgoto. Para mim, é perigoso mesmo. Pega uma criança, com curiosidade, essa espuma ir para dentro de um carro com o vidro aberto. Então, isso aí incomoda e está incomodando muito. Tudo indica o que é de esgoto, né? Que está saindo a água lá. Mas espuma assim? Não sei. Agora eu não sei. Já viu esgoto assim, rapaz? Eu também nunca vi, não. Mas sempre dá isso aí, essas espumas aí, ó. E fora o cheiro, né? É, e fora a catinga que está bastante, né? Diferente. Será que é algum produto que eles jogam no esgoto? Não sei, rapaz. Mas faz mal para o rio lá, não faz? Não sei te informar, não, porque... Porque fede, fede. E essa espuma aí, sempre dá essa espuma aí. De vez em quando ela estoura aí, ó. Estranho. É estranho, hein? Bom, tudo leva a crer que é algum resíduo de esgoto, né? Me chamaram bem a atenção. Tem uma plantação de mandioca aqui. Ali atrás, girassol, belíssimo. Rapaz, será que isso não afeta, hein? Será que isso não afeta, gente? Bom, entramos em contato com a Saniago, né? Que é a empresa que abastece todo o estado de Goiás. E eles mandaram, não foi uma nota, não. Mandaram quase que uma monografia, rapaz. Eita, que o texto é gigante. Qual é que é a imagem da espuma aí que eu vou ler para vocês a nota que a Saniago passou para a gente? Eles disseram que realizam diutornamente a aplicação de antiespumante na saída da estação de tratamento de esgoto aqui em Valparaíso de Goiás, próximo ao setor Ipiranga. Trata-se da última etapa do processo de tratamento executado pela unidade. No entanto, segundo a Saniago, é comum que períodos de clima mais frio sejam propícios à maior formação de espuma nos cursos d'água. E essas espumas, a Saniago disse em nota, são formadas pela liberação de bolhas de gás dispersas num meio líquido. Assim, os mecanismos de agitação da massa de água em corpos d'água naturais, por ação naturalmente, acabam causando essa formação de espuma. Ou seja, seria um antiespumante, um líquido para, claro, tratar o esgoto. E por conta desse clima mais frio, essa espuma acaba se formando. Mas é normal ficar jorrando assim, gente? É normal, Saniago? A gente está aqui para mostrar a situação e desvendar esse mistério. Porque eu vou te contar, hein? Ficar jorrando assim e caindo no rio, não está legal, não. E muda? Vamos lá.